Olá, olá! Bom dia, queridos tutores! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro A Hora do Alérgico. O tema da nossa live é o poder da fitoterapia para os nossos pequenos alérgicos, para os nossos pets alérgicos. Bom, tutores, vamos começar a entender um pouco sobre esse conteúdo. Por que eu trouxe ele para você? Primeiramente, se você abrir qualquer site de órgão que estuda as questões da saúde pública, como a OMS, a gente tem um relato de que 80% da população humana utiliza métodos vegetais, métodos fitoterápicos para regularizar alguma patologia, alguma doença humana. E 85% deles têm resultados muito positivos, inclusive com relação a isso. Então é um número que a gente tem que prestar atenção. É algo que muita gente usa por quê? Porque tem algumas coisas aí que a gente vai entender que fazem com que esse uso seja mais fácil, que esse uso seja mais aplicável e muito mais eficiente também quando a gente está falando da galerinha da alergia. Então, tutu, a fitoterapia surgiu pelo nosso primeiro estudioso, nosso primeiro médico, basicamente. Primeiro não, né? Um dos primeiros foi Hipócrates. Então esse cara, ele levantou vários estudos em cima das funções que os vegetais poderiam ter. E ele listou essas funções definindo para cada tipo de doença que a humanidade apresentava. Então ele estudava as ervas, trazia quais eram as funções delas e direcionava a cada tipo de doença que naquele período estava sendo uma problemática para a população. Então é algo muito, muito, muito antigo, até muito antes do que a gente imagina. Na época das cavernas já se utilizavam as plantas como regularizadores de algo que estava descompensado no organismo animal e no organismo humano também. Então, tutu, a gente tem essa situação da fitoterapia empregada de uma forma mais massiva porque a gente tem aquele pensamento de que as plantas realmente têm uma função muito mais natural. E a fitoterapia, ela traz esse tipo de perspectiva, né? A gente tem apenas a utilização de fontes vegetais. Então a gente pode utilizar partes ou total de plantas e ervas. A gente pode usar uma folha, uma flor, um caule ou toda ela, a raiz, dependendo de qual a gente está utilizando. Elas vão ter funções diferentes para cada parte da estrutura da planta. A gente pode ter em outras apresentações como extratos, extratos secos, extratos líquidos, óleos, ungüentos, pomadas, chás. Diversas maneiras a gente pode estar utilizando. Então é por isso que eu iniciei esse assunto com você. A gente tem uma facilidade, a gente tem um estudo muito longo sobre isso e um estudo muito embasado sobre as recomendações da fitoterapia. Tá? Mas e aí, Thais? O que de fato é a fitoterapia? A fitoterapia, Thais, é o estudo das funções médicas, das funções de benefícios de proteção à saúde que as plantas têm, que os vegetais têm. Simplesmente, puramente, é isso. Então a gente vai lidar apenas com o mundo vegetal e com tudo que é tipo de função que aquelas ervas podem estar trazendo de benéficas e também de maléficas. A gente tem que prestar atenção em todos os pontos na maneira que vai se utilizar isso aí porque a diferença entre a dose da salvação e a dose da perdição, ela é bem pequenininha. Então você precisa aprender realmente a utilizar. Tá? Mas a fitoterapia, ela tem esse sentido teórico. Mas quando eu busquei a fitoterapia pra dentro da metodologia Viva Bem Pet, eu busquei ela procurando um segundo objetivo. Todo mundo que tem animal alérgico, seja em que fase da jornada, mas normalmente da segunda pra terceira fase da jornada, já sente um pouco do que é o peso financeiro de custear um tratamento dermatológico. Mesmo em manutenção, mesmo que ele esteja estabilizado. Quando a gente tem um acompanhamento com profissional, que só indica, 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 ou a gente fica procurando, 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 a tendência é que a gente gaste muito mais. Então quando eu busquei a fitoterapia pra agregar metodologia, eu queria uma maneira de melhorar as dificuldades que o tutor encontra no percorrer da jornada. E uma delas é o peso dos protocolos dermatológicos. Por quê? A fitoterapia, ela te ajuda a baratear isso aí. Outra coisa. A gente pode observar isso dentro da nossa própria casa. Então quantos aqui não já utilizaram um shampoo medicamentoso? A base de clorexidina, miconazol, cetoconazol. Quantos aqui não já utilizaram uma base dessa? Aqui na minha região a gente paga fácil 100 reais num frasco desse, um frasco pequeno. E isso vai te dar um retorno a pouco tempo, a pouco prazo. Por mais que funcione durante os 30 primeiros dias, se você seguir utilizando ele dois meses, você já vai ter alteração. E esses 100 reais eles provavelmente vão triplicar depois pra você consertar o processo. E qual é a função desse produto? É antimicrobiano. Bactéria, malassésia. Quando a gente passa pra fitoterapia, a gente pode utilizar uma pomada de arueira, por exemplo, como antimicrobiano. E a gente utiliza nas lesões localizadas. Isso ajuda até o tutor a avaliar melhor a inspeção dele. E quanto... Eu procurei na internet a mais cara que eu achei, custava 14 reais. E dá pra te utilizar assim, ó, muito tempo, a perder de vista. Sem efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que vai ser gerados quando se utiliza um shampoo desse aí. Outra coisa que eu queria trazer pro tutor. O tratamento, além dele ser caro, ele tem um prazo muito curto. Quando a gente trabalha com alopático, ele tem uma resposta mais rápida, mas o problema é que ele tem uma continuidade, uma manutenção muito mais curta. E na maioria das vezes o tutor não sabe fazer manutenção do alérgico. Ele segue utilizando o que deu certo no tratamento. E aí desajusta de qualquer maneira. Então, quando a gente utiliza a fitoterapia, a gente consegue resultados um pouco mais demorados e nem tanto assim, tá, tutores? A galera da oitava turma tá conseguindo resultados incríveis com fitoterapia. A gente tá há praticamente duas semanas do encerramento das matrículas, né? O imediatismo que a gente tem vivido hoje, a ansiedade de resolver, faz o tutor toda hora ir lá na medicação. Porque é rápido, porque é rápido. Não. Quando você aprende a utilizar a fitoterapia, ela também pode te dar uma resposta mais rápida. Só que você tem que entender o que funciona pro teu filho. Mas a questão é, independente do prazo que ela demora pra responder, ela tem resultados mais prolongados. Porque a gente não vai mexer com nada do sistema imunológico, nada do sistema funcional normal daquele animal. A gente tá colocando uma coisa natural, numa proporção totalmente aceitável pela pele. Então, quando a gente utiliza a fitoterapia, você consegue um animal estabilizado por muito mais tempo. Isso também parateia, né? O teu protocolo. Então, vale muito a pena pensar sobre isso. Outra coisa. Quando a gente utiliza a fitoterapia, eu vou até deixar um exercício pra vocês hoje no final. Mas quando a gente utiliza a fitoterapia, a gente é estimulado, né? Os tutores, eles são estimulados a estudar. E quando a gente estuda alguma coisa, a gente não só ouve alguém falando, quando a gente, de fato, estuda aquilo ali, a gente fixa aquela mensagem. E aquilo ali vai te ajudar a clarear a tua mente e saber exatamente o que executar naquele momento. Então, por exemplo, se um tutor, ele tá sendo só orientado, ele vai lembrar do que foi orientado, mas ele não sabe nem por que foi. Ele sabe que o tratamento funcionou. Ele não sabe pra que serviu o shampoo, ele não sabe pra que servia o comprimido, ele não sabe pra que servia tal, 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 tal função de produto. E aí, ele só repete a mesma coisa. Às vezes, nem é tudo aquilo que o animal tava precisando. Então, a fitoterapia, ela te obriga a estudar. Ponto. E eu acho isso maravilhoso. Porque a gente precisa conhecer pra gente ter autossuficiência. A independência do doutor classe A é uma coisa que é surreal, gente. Vocês não conseguem esquecer depois que tem a primeira experiência de retirar sozinhos um animal da crise. Você pode perguntar pra qualquer tutor do programa de treinamento. Não é surreal quando a gente consegue sozinho controlar, né? Dá um... Nossa! Uma sensação de dever cumprido. E outra coisa. Quando a gente estuda, a gente é capaz de fazer testes conscientes. Então, qual é a grande questão do erro do tutor? O tutor, ele é indicado de tudo que é coisa e ele só reproduz o que foi passado. Então, ele não tem a consciência de saber. Bom, esse produto que foi passado, ele é pra tirar a microbiota excessiva da pele. Então, é pra tirar a malacésia e pra tirar a lactéria. Mas como ele não sabe, ele testa inconsciente. Aí ele vai usando, vai usando, vai usando. Se ele é consciente, ele utiliza aquilo. Ele sabe que em 30 dias, no máximo, essa pele tá mais do que suficientemente limpa, descontaminada. E passando disso, ele pode ter um efeito de ressecamento, de descamação da pele. E aí ele já vai atribuir ao shampoo que ele tá usando demais. Mas, isso é teste consciente. E isso muitos tutores não fazem. Na verdade, a grande maioria não faz. Dentro da metodologia, a gente fala isso massivamente. O tutor, ele tem que ser consciente. Não é de qualquer jeito, não é na louca que a gente faz as coisas, não. Eu falo em teste, porque o teste é importante. Mas o teste não é assim, ah, eu vou pegar isso aqui pra ver se funciona. Vou pegar qualquer produto aqui do guia complementar pra ver se funciona. Não, não é assim. Pra que que serve isso aqui? Quais componentes tem? Pra que que funciona cada componente desse produto? Agora sim. Vamos ver se isso aqui conversa com as lesões que eu achei? Se isso conversa, aí é válido testar. Então, consciência. Ah, Thaís, mas o que que não é a fitoterapia? Existe uma diferença. A fitoterapia, tuto, ela tem uma palavrinha que confunde muito próxima a ela, que são os fitoterápicos. Fitoterápicos é diferente de fitoterapia. E eu vou explicar pra você. A fitoterapia, tuto, na verdade, os fitoterápicos, eles são aqueles produtos que a gente compra já fabricados na farmacinha, em alguma loja verde, na feira, mas enfim, ele já vem em frasquinha, ele já vem em cartelinha, já vem encapsulado. Ele foi fabricado, ele passou por uma manipulação industrial, onde ele foi descontaminado, onde ele foi purificado. Mas enfim, você pensa como se aquela plantinha gerasse um remedinho encapsulado, ou um blend de óleos, ou algo que foi produzido em um laboratório. Mas ainda assim, é 100% de origem vegetal. Não é porque é industrial que ele tem aditivos químicos, alguma outra coisa. Tá? A diferença só é essa. Então, fitoterápico, produtos fabricados. E a fitoterapia, ela é diferente. Ela é a utilização exclusiva dos componentes vegetais. Então, é o entendimento da função do mundo vegetal. Só que a gente vai utilizar as plantas. A gente vai utilizar as coisas de forma caseira. Então, aquelas plantas medicinais que a gente fala, fazem parte da fitoterapia. Então, a fitoterapia é o chá. A fitoterapia é o banho de enxágue. A fitoterapia é fazer o próprio spray em casa. A fitoterapia é se armar dos produtos vegetais que tem disponíveis ali, que estão desidratados normalmente, né? Ou em extratos. A gente pode estar vendo isso aí de forma natural também. E aí, a gente utiliza isso aqui pra compor um outro produto em casa. Que é o que deixa as coisas muito mais baratas. E é isso que a gente faz dentro da metodologia. Na verdade, a gente utiliza os dois. Os fitoterápicos e a fitoterapia dentro da metodologia. Mas há uma diferença e eu quero que você preste atenção nisso também. Só pra entender. Tá, Thaís, mas e quais são os benefícios dessa fitoterapia pro meu animal? E pra mim também, né? Primeira coisa, composição. Não tem nem na fitoterapia, nem nos fitoterápicos, a presença de parabenos. Não tem a presença de formol. Não tem a presença de nada que vá... Composição sintética daquilo ali. A gente não tem nenhum outro produto associado que não seja de origem vegetal. Até mesmo se algum produto tiver a presença de conservante, ele vai ser de origem vegetal. Então são produtos que tem uma composição bem clara pra você. O que é muito bom pra você. Porque você vai ter que lidar muito menos com o efeito colateral depois. Tá? Outro benefício fantástico que o nosso Brasil... Acho que o nosso mundo eu não conheço tudo, né? Mas o nosso Brasil é muito enriquecido. Aqui no Pará, nossa... Foi aonde eu comecei a abrir meus olhos porque é uma coisa que a gente usa muito. A gente tem uma biodiversidade no nosso país que é surreal, Thutô. É surreal a quantidade de possibilidades que a gente pode estar utilizando em terapias fitoterápicas. Em casa, tem chá de tudo que é jeito, tem erva, tem óleo, tem um guento, tem coisas de tudo que é jeito. Tem um preço muito, muito, muito mais baixo que você pode estar utilizando. Então eu sempre falo com os meus alunos, gente, eu testo isso aqui. A gente tem o guia de fitoterápicos dentro do método. Só que eu faço coisas aqui na minha região. Mas eventualmente o Thutô me traz uma erva da região dele lá do sul do país, no final, né? Totalmente oposto a mim e traz uns resultados que são incríveis. E tudo é válido pra gente testar. Então a biodiversidade foi outra coisa que me encantou muito com o benefício da fitoterapia. Tu sempre vai ter opções pra estar organizando o protocolo de um alérgico. Então já foi duas coisas super importantes. Efeitos colaterais que a gente já começou a comentar. Baixíssimos, tá? Mas como eu disse anteriormente, entre a dose de benefícios e a dose de malefícios existe uma diferença. Então ainda que a gente não tenha efeitos colaterais fortes e intensos, a gente tem que prestar atenção. Não é fazer de qualquer jeito, é testar de maneira consciente. Tá? Por que de maneira consciente? Porque você vai ter a capacidade de entender o que foi que aconteceu e poder replanejar. Essa é a sacada. Você sabe o que tá fazendo pra... Se você precisar de replanejamento, você vai saber exatamente por onde ir. Na primeira semana, geralmente os doutores estão agoniadíssimos, né? As ansiosas com resultados e a gente vê muito isso acontecer. Ah, pega a camomila, mistura a cortelã, joga não sei o que e faz todo mundo junto. Às vezes dá uma reação ali. A gente não sabe se a reação foi de tal, tal ou tal. Se a concentração foi certinha. Então tem que ter uma consciência. E isso gradativamente vai sendo aprendido. Totalmente possível, tá, tutor? Não é difícil. Nada difícil. Outra coisa. Fácil acesso ao tutor. Tem benefício melhor do que esse? Eu trabalho com um programa de treinamento online. Então eu parto do pressuposto que todas as pessoas vão utilizar os produtos que eu recomendo, também online, né? Vão pedir de plataformas online, enfim, de sites, onde se vende essas coisas. Porém, com o passar das minhas turmas, eu fui vendo que pra algumas pessoas era muito difícil achar os produtos. Ou demorava demais pra chegar, ou se chegava, chegava errado. Ou quando chegava, ele testava e aquele teste não dava certo. Ele ia ter que esperar mais não sei quanto tempo pra chegar. Gente, isso era uma dor de cabeça que me tirava o sono, vocês não têm ideia. Então quando a fitoterapia foi entrando, eu falei, gente, é isso aqui. Além de eu baratear a vida do tutor, eu ainda vou fazer ele lá na padaria ou no supermercado achar o que ele precisa. de superfácil, qualquer lugar que não tenha, que seja uma cidade, né, interiorana, sítio, alguma coisa, você vai achar até no quintal da sua casa. Eu sempre falo da babosa aqui, gente, planta babosa, pelo amor de Deus, planta babosa. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, hortinha em casa, capinha, limão, revacidreira, hortelã, tudo dá pra gente estar utilizando, mas tem que conhecer, né? Então foi essa situação que eu também coloquei como benefício pra fitoterapia entrar na metodologia. Eu, o meu tutor, ele consegue achar a hora que ele quiser, aonde ele quiser os produtos fitoterápicos e tudo que eu vou utilizar pra fitoterapia também. Super simples. E baixa o custo, né? Pelo amor de Deus. Quanto custa uma caixinha de chá? Um pacotinho de chá? Dois, três reais? Acho que cinco reais o mais caro. Então, nossa, imagina trocar um shampoo de cem reais por um pacote que dá pra te fazer dois, três banhos de enxágue pra três banhos diferentes que custou cinco reais, quatro reais. É bom, né? Bom demais pra ser verdade, mas é verdade. Bom, Tutô, eu trouxe aqui duas histórias pra você que eu sempre gosto de contar experiências dos meus alunos porque eles são incríveis, tá? Eles são maravilhosos. E eu trouxe duas experiências da turma oito, né? Da oitava turma, porque elas estão pegando fogo. A primeira foi a Daniela, né? A mamãe do Thor. A Daniela, vários entram em processos diferentes dentro do programa, né? Em fases diferentes, mas a Daniela, ela é uma doutora mais ansiosa, né? Não sei se pelo quadro, eu não sei a intensidade do processo, pelo que ela comenta, parece que é muito intenso, né? É uma coisa muito ruim. Então, ela teve um pouco mais de dificuldade de início porque eu percebi que ela lidava um pouco com o desespero. O desespero atrapalha. Mas a questão é a seguinte, o pequeno dela, ele tinha muitas dermatites, uma coceira muito intensa e as alterações, elas estavam realmente importantes na pele dele. E ela passou a ver as orientações dos tutores que estavam dando certo. Só que inicialmente parecia que nada que ela tentava dava certo. Ela tentava uma coisa parecer que dava reação, ela tentava outra parecer que dava reação. Eu percebi que no início ela realmente estava um pouco perdida com relação a isso. Mas com o passar dos dias, ela foi pegando o jeito do negócio. Que tinha que estudar, que tinha que analisar, que tinha que começar do ponto de partida se não deu certo. E ela chegou há uma semana atrás com um produto dentro do Guia Complementar, um blend de óleos. A gente vinha conversando a semana toda sobre a calêndula, sobre a arueira, que foi o tema base dessa semana passada com eles. E aí ela veio com um blend de óleos, que na composição ele tinha óleo de coco, que ele tinha a calêndula, que ele tinha o óleo de abacate. E ele ajudava em cicatrização, atividade antimicrobiana, antialérgica. E pela primeira vez não, mas foi uma das vezes que ela falou assim de forma mais confiante de que ela tinha achado um produto que funcionava pro Thor. Gente, isso ficou assim, chama o coração de alegria. Porque quando a gente acha uma coisa que funciona, o nosso olhar já abre. Nossa, eu consegui alguma coisa, mas eu consegui. E a gente deve comemorar as pequenas vitórias. Isso faz parte do seu processo de evolução. Se você aprecia, né? Aprecia as derrotas, né? Só foca a sua atenção nas derrotas. Aquele sentimento de impotência, de frustração, ele continua estando com você. E não é isso que a gente quer na cabeça de um tutor classe A. Esse tipo de pensamento, ele está na vida antiga. Por isso que geralmente a gente vê isso nas primeiras semanas da metodologia. Então, quando ela achou esse blend de olhos, ela inclusive recomendou lá dentro do grupo Olha, meninas, esse aqui funciona pra isso, 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 isso. E ao ver, assim, semanas anteriores, ela tão desesperada e agora essa satisfação, né? Esse início de inspiração novamente, é muito satisfatório. E é mais ou menos isso que a gente vai observar quando utiliza essas terapias de forma consciente. Então, quando ela passou a ficar consciente dos próprios testes, as coisas começaram a fazer mais sentido até que ela achou um produto do protocolo dela, do kit guerra, que quem está dentro do programa sabe o que é o nosso kit guerra, né, gente? Bom, a questão é a seguinte. Quando a gente monta o protocolo, a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Esse blend de olhos que ela utilizou é um produto fitoterápico, exclusivamente de vegetais, que tem componentes individuais. Então, o óleo de coco, hidratante, a calêndula anti-alérgico, antimicrobiano, o óleo de abacate, ele é extremamente hidratante, é uma fonte de ácido gráceo vegetal maravilhosa pra pé. Até quem já fez máscara de abacate na cabeça, né, mulherada, sabe muito bem do que eu tô falando. Então, essas coisas associadas ao protocolo de um alérgico são fantásticas. E a segunda história é da Mari, a mãe do Luke e do Marley. Ela tem dois alérgicos em estados diferentes. O Marley é mais tranquilo e o Luke é mais atacadinho. E o Luke, ele tava bem ruim no início do programa, mas a Mari, ela era muito focada desde o início. Ela já vinha acompanhando há um tempo, né, ela já pegava as dicas, já viu que fazia sentido e ela já tinha até alguns resultados mesmo antes da metodologia. Como muitos acreditam que tenham, né? Tava ruim ainda assim. Então, ela achou de maneira muito mais rápida o que funcionava. E também no último sábado a gente tava conversando e ela falou que era incrível como ele tava melhorando, como ele tava progredindo utilizando a metodologia fitoterápica. Ela utiliza as duas também, os fitoterápicos e a fitoterapia. Ela utiliza os dois tipos de produtos. Mas a utilização de banhos de enxágue pra ele, tão fazendo toda a diferença. Em duas, duas semanas e meia mais ou menos, tão fazendo toda a diferença. A utilização de blends de óleos, ou apenas de óleos, como o óleo de coco que ela usa muito, estão fazendo toda a diferença. E apenas isso. A gente tem uma organização de suplementar nesses animais, tem que a gente explica dentro do método e eu já falei eventualmente aqui pra vocês. Mas o fato é que o tópico, ele é poderoso, tutor. Quando você sabe pra que que serve e você testa aquilo consciente e os seus resultados são positivos, você acabou de ganhar na loteria, você achou o que vai te livrar do corticoide, o que vai te livrar do apocoel, o que vai te livrar do citopoint, porque você não precisa disso. Tenha certeza que você não precisa disso. Então, esse último relato dela foi com a utilização de hortelã com camomila. Ela é muito adepta ao chá, aos óleos de coco e à babosa também. E os resultados dele só tem melhorado. Ainda não tivemos, desde o início da metodologia, nenhuma crise importante dele. Só resoluções. Então, pra baratir o protocolo, o animal, ele é um animal maior, né? Então a gente sabe que gasta muito mais com animais de grande porte. E, enfim, é assim que a gente vai fazendo. A gente vai estudando, a gente vai compreendendo, vamos testando conscientes, coletando resultados e planejando qual é o protocolo adequado do nosso filho, né? Agora sim, tem aquele tutor que é meio hipocondríaco, né? Não vou dizer que não tem, porque tem. E é normal a gente ouvir, principalmente dentro de consultório, ou aqui no direct a galera pergunta, tá easy, mas ele tá muito atacado, não seria prudente eu dar um remedinho pra ele agora, nesse momento? Bom, doutor, a gente tem duas coisas pra levar em consideração quando você tem esse pensamento. E eu gostaria que você anotasse isso, toda vez que se pegasse pensando nisso, reproduzisse esse pensamento. Efeito rebote e efeito colateral. São duas coisas diferentes. Efeito rebote, você vai fazer a medicação, vai dar certo, se ele já não acostumou com a medicação, né? Vai dar certo, vai dar certo rápido, inclusive. Mas quando você terminar a medicação, os sintomas vão voltar, porque ele não retirou a causa, ele apenas cortou os sintomas. E eles vão voltar mais fortes. Isso é efeito rebote. Por que ele vai voltar mais forte? Porque você vai baixar o sistema imunológico do animal pra aquela medicação fazer efeito. E isso pra um animal alérgico em crise é impossível de dar certo. Porque ele já tá com a imunidade baixa, ele já tem imunidade baixa, e você vai baixar ainda mais a imunidade dele. Não tem como dar certo. Então, a consequência do pós-medicação é o efeito rebote. Quando os tutores me pedem, eu falo isso. É automático a desistência da ideia. Segunda coisa, efeito colateral. O que é o efeito colateral da medicação, gente? É tudo que vai desorganizar de forma definitiva ou de forma prolongada. A gente dá um corticoide 3, 4 caixas no ano, a gente já vai ter um animal que pode ter problemas renais, a gente pode ter problemas que vai ter problemas endócrinos, a gente pode ter animais que podem ter problemas cardíacos, e tem coisas que não revertem, tá? Não tem cura. Então, prestem atenção com relação a isso. Agora sim, tutô, tem jeito da fitoterapia não te ajudar? Tem. Eu tô falando muito de teste, de teste consciente na live de hoje. Então, o que eu gostaria que você prestasse atenção é que quando você utilizar uma coisa que não funciona, e você já tentou várias vezes, ah, Thais, mas eu tô usando babosa, babosa não é pra dar problema. Eu não sei. O teu filho pode ser diferente do filho de outros. Eu sou alérgica, uso muita fitoterapia, e ainda assim tenho alergia a alguns componentes de ervas. Eu não posso utilizar copaíba, eu não posso utilizar andiroba, porque me dá uma reação horrível. E são produtos anti-inflamatórios e cicatrizantes incríveis. Então, testou, e não tá funcionando, para, não insiste, tá? Você tem que replanejar. Por que que não deu certo? Qual era a função? Se não deu certo, é porque a função não conversa com a pele daquele animal que está naquele momento, ou ele realmente tem uma sensibilidade àquela erva. Então, um jeito errado que os tutores têm feito é, ah, é porque é natural, eu vou fazer do jeito que é pra fazer, e eu vou meter ficha aqui. Os hipocondríacos são assim, ah, eu vou passar muito, eu vou fazer muito. É pra passar uma fina camada da pomada. Aí ele pega o emplastro e taca aqui na pele do animal, fica um negócio grosso. Aí depois o animal vai lá e lambe, 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 porque tá incomodando, aquilo ali tá muito. E aí, ele causa uma dermatite. Porque tava ruim? Porque a pomada derroiação? Ou porque ele tá lambendo muito e esquentou e irritou a região? Entende? Então, consciência, não dá pra gente insistir em erro, a gente tem que ter equilíbrio na hora de fazer o teste, tá? Falamos muito do entendimento da erva hoje, das ervas em gerais. Então, eu gostaria que a partir de hoje, seja lá qual erva você já tá aí matutando na sua cabeça, já ouviu falando aí no recorrer da semana, ou falei aqui na live, eu gostaria que você pegasse essas ervas, escolha algumas, não escolha muitas, e buscasse conhecer sobre elas. Começa com o blog, começa com o site, começa com o entendimento de como é que ela funciona pra humanos, começa pelo básico. Depois você vai aprofundando. Depois você procura para indicações animais, você vai pra dentro de estudos, artigos, revistas confiáveis, fontes que realmente tem embasamento científico, porque é assim que a gente faz um estudo assertivo. Então, tem um inimigo dentro da metodologia, tem um quadro de inimigos, na verdade, quando o doutor entrar no curso, que eu falo, eu antecipo, e um deles é a internet. Só que a internet, ela também tem o limiar entre o inimigo e o aliado, e a gente tem que fazer ela do nosso aliado, porque a internet, ela tá aí pra ajudar, mas às vezes, a gente se atrapalha com ela. Então, busque na internet de forma consciente também. E esse é a primeira coisa que você tem que pensar quando vai utilizar fitoterápicos e fitoterapias, entender a função de cada um dos componentes daquele produto, tá? E pra gente finalizar, doutor, antes de começar as nossas perguntas, eu gostaria que você pegasse papel e caneta pra começar a tentar montar um protocolo pro seu filho, tá? Primeira coisa, eu vou te falar três ervas aqui, três composições fitoterápicas, tá? De funções diferentes pra se utilizar em animais com coisas diferentes. Primeira, a camomila, a gente citou bastante aqui. A camomila, doutor, de forma grosseira, ela é anti-inflamatória. Então, ela também vai ter uma ajuda ali na dor. Então, a camomila, a gente pode utilizar ela pra peles que estão irritadas, que estão muito quentes, que estão doloridas, que estão edemaciadas, que estão perdendo pelo, porque o pelo é uma consequência de uma pele inflamada. Então, a gente pode utilizar ela de diversas maneiras, banhos de enxágue, e chá, compressa, pra tomar. Pra tomar, inclusive, é muito interessante pra animar pra cadelas que tem cólica durante o cio. É muito bom, em vez da gente dar aquele comprimidinho pra dor, a gente pode tentar ali uma frequência, a gente pode tentar ali um chazinho de camomila, uma compressa de camomila aí na barriguinha, funciona muito bem. Segunda coisa, a calêndula. A calêndula, tutora, ela é um antialérgico poderosíssimo, entre outras funções, mas eu vou jogar pra você essa. Então, o animal que começou uma lambedura de pata insistente, você pode limpar e desinfectar essa pata com a calêndula, porque ela também é antimicrobiana, mas ela é principalmente antialérgica, então ela vai aliviar coceira naquela região, aquele lambi, 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 mordisca, mordisca, mordisca dele, é coceira. Então, a calêndula, ela te ajuda nisso, em vários pontos aonde você observar essa questão, tá? Terceira coisa, óleo de coco, algo que tem um custo-benefício maravilhoso, de fácil acesso, aliás, todos são de fácil acesso, né? E ela tem uma função fundamental na vida do animal alérgico em crise e na vida do animal que tem dermatite atópica. Ele é hidratante e também ele ajuda a selar a barreira cultânea pra entrada de micropartículas ambientais, porque a pele do atópico ela permite, né? Essa entrada. Então, o hidratante, ele vai selar, ele vai ajudar aquela pele a se reestabelecer. E isso é algo que você vai utilizar assim durante um ano. Um frasco de 200ml você vai utilizar no mínimo seis meses pra um animal aí de grande porte. E dá pra misturar com tudo, dá pra fazer sozinho. Dá pra misturar com o extrato de calêndula como antimicrobiano localizado, você faz um óleo antimicrobiano. Olha o blend que eu falei mais acima, tinha óleo de calêndula também. Então, desculpa, tinha calêndula também, né? Ele era um blend de óleos. Então a gente pode estar utilizando esses três componentes pra começar a abrir nossos olhos. Se não tinha ideia do que estudar, pegue esses três componentes e estude ele depois que terminar a nossa live e entenda como você pode utilizar eles a favor do protocolo do seu pequenininho. Bom, tutores, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo porque eu amei falar sobre ele. E agora a gente vai iniciar as nossas perguntas. Olá, Marley. Os meus dois pequenos estão se dando muito bem com um chá de cavalinha. Cavalinha é top, gente. Queria saber se posso colocar uma gotinha de óleo de girassol pra utilizar durante sete dias. sou aluna, mãe do Marley e do Luke. Sim, a Mari. Então, Mari, vamos falar um pouquinho pra eles aqui sobre o poder dessa fitoterapia. Dá pra utilizar, sim. A cavalinha, ela tem uma atividade muito boa e eu sei que tu tá utilizando ela por conta do crescimento de pelos, né? Então, atividade antimicrobiana e a gente pode ter esse efeito aí pra crescimento de pelo. E o óleo de girassol, ele é excelente como um hidratante. Então, ele seria a função do óleo de coco. Ele é um hidratante e ele sela porque é um ácido graxo essencial pra pele, só que de fonte vegetal. Então, sim, pode colocar. Agora, pra quem vai misturar óleo de coco em produtos, né, que vai fazer, prestem atenção, tá, doutores? Porque as gotinhas, elas têm que ser colocadas de acordo com a textura que vai ficar a pele ou pelo do animal. Se tu colocou duas, três gotinhas e tá legal, o pelo ficou soltinho, ficou tudo certinho no banho, beleza. Se tu colocou ali um ml e tu já sentiu que o negócio tá ficando mais graxento, mais pesado, aí tem que diminuir. Então, tem que também testar a proporção que vai ser utilizada pro teu animal, tá? Então, presta atenção só nessas questões. A Letícia, a pele do meu cachorro é muito oleosa. Posso usar óleo de coco nele? Então, Letícia, boa pergunta. O óleo de coco, na verdade, a pele seborreica, ela precisa de hidratação. Na verdade, a gente tem essa ideia de que não precisa de hidratação porque a pele já tá graxenta, né? Mas a oleosidade ou o ressecamento da pele é uma consequência da falta de água na pele. Então, a gente precisa selar a pele mais uma vez pra que ela volte a ter a água lá embaixo e esse processo regule mais uma vez. E outra coisa, se ele é oleoso, eu arrisco dizer que ele tem problemas de infecção com malassésia, que é um dos fungos da pele que mais acometem. Então, o óleo de coco dá pra usar? Dá! Mas eu acho que tu poderias utilizar outras coisas associadas a ele, como o chá de hortelã e de erva-cedreira, por exemplo, que é a de estringente. Tem produtos fitoterápicos, dermatológicos, né? Que já vem pronto industrializados, que tu pode estar utilizando pra correção de seborreia oleosa ou seborreia mista, se ele tiver as duas coisas. eu acredito que vai te ajudar mais nesse primeiro momento. Mas a associação da erva-cedreira e da hortelã já te ajuda nessa atividade de estringente. Agora, a hidratação pra pele dele, tenta uma fitosfingosina ou então ajusta bem essa quantidade de óleo de couro. Porque como tu ainda não sabe testar, eu fico com medo de tu utilizar demais e ficar mais granchento. Então, presta atenção pra não ficar muito melecado, tá bom? A Silvia.junqueira.50 O óleo se usa após banho ou pode se usar sem banho? As duas coisas tu pode estar utilizando, Silvia. Tu pode utilizar durante o banho, misturado a shampoo. Existem até shampoos que já tem na composição. Tu pode utilizar sem banho também. Tu pode fazer um sprayzinho caseiro misturado com óleo de coco. Tu pode fazer de forma localizada. Eu adoro óleo de coco pra hidratar coxim, ponta de nariz, limpar a região de dobra de bulldog, sabe? De pug. Porque ele dilui aquelas crostas que fica aqui, sabe? Muito legal também pra estar se utilizando a seco. Mas sempre prestando atenção em que menos é mais na terapia tópica, tá? Não vai lambrecar ele de óleo que vai ser o ó. Ai, Zara. Oi, Zara. Tudo bom, amor? Como saber a quantidade do óleo de coco e da calêndula? Boa. Olha, a quantidade de óleo de coco é no olhômetro e no tato. Então, se tu vai utilizar pra banho, vê se o pêlo não vai ficar muito pesado. Então, começa com poucas gotas. Não começa com muita pra diminuir. Começa com poucas pra você ir aumentando. E sempre utiliza na porção do shampoo que você for utilizar. Se for utilizar junto com banho. se for utilizar tópico a seco, você vai passar uma gotinha ali, massageia, 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 absorveu, aí a gente vê. Bom, acho que eu preciso de mais. Então, eu acho que está ótimo. Então, olhômetro e no tato. E a calêndula, se você for utilizar ela em extrato, você vai diluir ela com água ou com shampoo ou com outro óleo. Então, a proporção também vai ser essa. Você vai começar com gotinhas e vai aumentando aos poucos. Normalmente, eu utilizo um ml na porção do shampoo que vai se utilizar pra animais até 10 quilos. Um ml e meio ou um pouquinho mais pra animais acima de 10 quilos porque geralmente o shampoo é um pouco mais. Também conta com relação a quantidade de pelo. A gente usa mais produto ou menos produto. Então, é um molhômetro. Porque mesmo que eu coloque uma quantidade X, conforme vai aumentando o animal, a gente vai precisar ir aumentando também. Ou de acordo com o tipo de lesão da pele. A Thaís, a pele dele é muito seca. Eu percebo que a quantidade que tu recomenda de óleo ainda assim é pouca. Eu preciso de mais. Então, olhômetro e tato. Presta atenção na resposta que tu vai ter na quantidade que você vai utilizar. A calêndula ou tu faz chá ou tu usa o extrato. Tá bom? E tem pomada também que é maravilhoso pra dermatite localizado. Calêndula como e onde encontrar? Calêndula no supermercado, na farmácia. tem também na feira. Tem em casa natural, essas casas verdes, sabe? Farmácia de manipulação eu acho também. De diversas maneiras. Em erva seca, tu utilizas os produtos, as pomadas, os extratos, os ungüentos. Tu pode estar observando nesses locais. Estou usando o extrato de própolis na minha filha. Está dando resultado, mas não sei ao certo qual dose usar. Show, Vivi! Própolis antimicrobiano e eleva a imunidade quando a gente faz de forma oral. A dose que eu gosto de utilizar pra oral, essa aí a gente define mais ou menos. Até um animal até 5 quilos eu utilizo de uma a duas gotinhas. Um animal de 5 até 10 quilos eu utilizo de 3 a 4 gotinhas. Animais acima de 10 quilos até 8 gotinhas. E os de grande porte, os gigantes, a gente utiliza em torno de 10 gotinhas. Isso inicialmente. Se tu achar que dá pra gente fazer um pouquinho mais, pode fazer um pouquinho mais. Pode diluir na água, pode colocar num picolé, pode colocar misturado na ração, pode botar direto na boca. Lembrando, gente, quem usa própolis tem que utilizar o própolis aquoso. Não me apareçam com álcool porque isso vai dar problema pra vocês. Agafa e laxe. Como usar óleo de coco após o banho, durante o banho. Das duas maneiras você pode estar utilizando. Após o banho, durante o banho você pode misturar ele em xampus ou no banho de enxágue ou na espuma do xampu também. Você pode utilizar no pós-banho em sprayzinhos caseiros, em compressa, ele puro na pele, ele misturado a outros extratos e a outros componentes também. Então, a vantagem da fitoterapia é que a gente pode inventar nossas próprias fórmulas em cima do que o nosso animal responde ou não. Mais um benefício do processo de fitoterapia. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos vocês e eu tô assim animadíssima. Galera, pra quem já tá perguntando da próxima turma do Viva Bem Pet, a gente já tá programando uma data, tá? Mas a gente vai tá enviando e-mails pra galera que já tá na lista de espera, pra galera que ainda vai entrar. Quem quer entrar esse ano ainda, se organiza, que tá, ó, maravilhoso esse conteúdo. O curso foi atualizado e ele vai ser atualizado mais uma vez antes da entrada da próxima turma. Então, tem muita coisa boa pra você. Um excelente sábado a todos vocês, um grande beijo, um beijo nos pequenos de vocês, sucesso na jornada e até mais. e até mais.